E fala aí galera, hoje estou aqui com mais um vídeo nesse canal, trazer para vocês esse jogo maravilhoso com essa brilha sonora filosófica, porra eu falei filosófica velho, contemporânea, agora ficou legal, contemporânea, yeah, agora nem foi bom, ó. Hoje eu trago para vocês The Dirty of Kameana, você pode notar que só pelo menu está valendo a pena o jogo, né, porque porra, olha o fundo velho, vai irmão, olha que cuzão gostoso velho, olha aí, Rene, Rene, ok, tem antena na ração, caralho, os caras pensaram em tudo, viu, isso que é um jogo, que porra é essa velho, olha o tamanho do nariz do neco mano, Que pariu, velho Tipo, ele parece o Luciano Hulk Tá ligado? O Luciano Hulk É uma mistura de Luciano Hulk O Wesley Safadão, tá ligado? É a mistura, é a fusão, tá ligado? Cadê a louca aqui? Habita, Reni Piroca 30 centímetros, é eu mesmo, pode falar aí Você não tá entendendo Aqui é boxeador, que balbô, meu irmão População 3 mil pessoas Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Com a minha cara, né? Até agora eu só vi essa fada e se... Que porra é essa, velho? O cara tá com as mãos... Ai, mano, não, não Me mata, me... Tá tocando, agora tá tocando Não acredita, velho Tipo assim, cara Tá tocando a porra do celular Na idade média, tá ligado? Não tem carro ainda nessa porra de celular, velho Vai tomando um cu Esse nega aqui tá de boa, né? Tá relaxando Olha, olha O cara é da maromba, tá ligado? Eu também Eu sou meio gay, olha Olha o jeitinho que eu sou Ai, bicha Tudo bem? Pode falar com você? Não! Tô com o cara de hoje Tô querendo Tô querendo sexo hoje Olha, tem uma pessoa aqui É, parece que ele é meio retardado, né? Não, nada a ver, velho Olha, cara Tem um baú aqui Vamos ver o que tem no baú Nossa! Ganhei cinco moedas Legal O baú não tem nem... Nem o fundo, tá ligado? Nossa senhora, velho Olha a sua família aqui de fazendeiros Vamos ver o que tem aqui no baú Essa tá fechada Filha da puta Não quero você aqui não Vaza daqui sua fada, filha da puta Olha, ele vai me ensinar, gente Que legal Vou aprender a subir na corda E descer, que delícia Eita porra Música de determinação aí, mano O editor tem que colocar isso Quando ela chega, balança, estremece meu coração Se eu sou lindo, lindo, parceiro no meio da multilão Quando ela chega, balança, estremece meu coração Uou, que bonito Você viu os passos que eu dei, cara? Quero ir transar? Vou terminar o vídeo agora Depois disso aqui eu tô de folga Vocês querem transar aí? Rolar um... Uma suruba aí? Sei lá Bom, enfim, galera Termino esse vídeo por aqui, né? Se você curtiu, quer mais vídeos? Deixa seu like favorito aí Para ajudar Deixa seu like, sua filha da mãe Deixa seu like favorito aí, cara Você não sabe como é importante o seu like aí Então eu espero que você deixe seu like Quer mais vídeos desses aí? Se você quiser Você vai ter que deixar seu like aí Favoritar E compartilhar para seus amigos aí no Facebook Você pega o link aí do vídeo E manda pra sua amiga Assista essa merda aí Ficou legal Essa coisa e tal Aí pronto Aí já tá ajudando pra caralho, beleza? E se você quer ficar ligado em tudo que acontece no canal, né? Tá aí o Facebook e o Twitter Você vai ficar antenado em tudo que acontece, beleza? Então segue o Facebook e o Twitter Muito obrigado a você que assistiu Se vejo na próxima Valeu e fui! Oh, guys!